Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Mosca Ferraz E eu estou com esse óculos porque o professor René esqueceu esse belíssimo óculos aqui E eu não aguentei Vocês podem achar que o óculos é feio Mas a visão que dá, fica um mundo, um yellow world, sabe? Um mundo amarelo, bonito E eu tive de usar esse óculos Eu estou aqui hoje só para dar um recadinho para o pessoal que já é aluno nosso Viu? Pessoal, gravando, gravando O pessoal não está acreditando, acho que é uma brincadeira Só porque eu estou com esse óculos aqui Só para dar um aviso para os colegas Nossa grade saiu presencial, sucesso total Porém um aviso aos amigos Professor, eu quero só fazer algumas matérias, tá? Não tem problema Aguarde o dia 9 de julho Priorizarei os pacotes Por quê? Porque senão eu coloco dois alunos na matéria, dois e outro E tiro vaga de quem queria fazer o pacote completo Por favor, cada um faz o que quer nessa vida Tem gente que torce para o São Paulo, tem bom gosto Tem gente que torce para o Corinthians É a vida Nós temos agora Por favor, usei o Corinthians por usar Tomara que vocês ganhem quarta-feira Eu estou torcendo muito para que dê tudo certo Para o Boca, não Para o Corinthians, tá? De coração, né? É Brasil, é nós Então só avisando aos amigos Que quem quer fazer matéria isolada Ótimo, mas só depois Se tiver vaga Então não quero ninguém brigando Poxa, Lê A gente está aí sempre Olha, numa boa A gente tem um trabalho já longo De preparação Nossa senhora Voltei ao mundo Um trabalho longo de preparação Na área de tribunais Com todo respeito Quem tiver mais que 3 mil alunos Lá no Tribunal de Justiça Discute comigo de grade De horário Como é que faz para passar ou não passar Com todo respeito Exerci o cargo Sei como funciona E trabalho nessa área já há algum tempo Os professores que nós vamos trabalhar Vocês viram aí O professor René Mas Que é dono desse óculos brilhante Né? Fantástico O professor É... João Marcos de Camires Professor, quem é? Já já lhe falo O professor Felipe Lizardo Que é analista do Tribunal Regional Eleitoral O professor Rodrigo Barbati Pelo amor de Deus Quem não conhece o Barbati É o mestre que eu trabalho há muitos anos de atualidades Muito rabudo Não, não posso falar isso Muito sortudo Para saber as questões que vão cair na prova Até porque a parte dele vale muito Professor José Luiz de Moraes Que antes de entrar no NEAF Não era ninguém Depois disso já escreveu o livro para Saraiva Se tornou um homem conhecido Praticamente era um jogado aqui na Avenida Ipiranga Pessoal O que eu estou brincando aqui É com uma coisa séria O professor João Marcos É um professor de Brasília Que vem dar português para vocês Senhores É um professor de primeira grandeza Eu só trouxe porque Apesar de ser caro para diabo É meu amigo É um amigo de longa data O João Tá É um professor Que está acostumado Gente, ele mora E trabalha Na terra do concurso Onde aqui a gente fala Em dois Duas, três salas Os caras lá dão aula Para quarenta salas de aula Não estou brincando Tá bom O hubi curso Que era o curso onde o João Sempre deu aula Hoje dá aula no cátedra No pró E cursos de primeira grandeza Trabalha bastante com TCU CGU Área fiscal E também Com cursos Para tribunais Então Tenho certeza Que vocês vão gostar Bastante Só que o João É uma turma só Aos finais de semana Cuidado com esse detalhe Professor Eduardo de Jesus Trabalhei muito tempo Com o doutor Eduardo Naquela época Claro Dávamos aula No Meta Ainda aqui no centro Onde o Meta tinha mil alunos matriculados Então quer dizer Nós não podemos nem dizer Que tinha muito aprovado Claro né Sem brincadeira nenhuma Pode perguntar para qualquer um Da lista dos mil e duzentos De dois mil e quatro Sei lá que ano foi Mais de seiscentos Eram alunos daqui Que a gente deu aula Aqui no centro Eu sou muito grato Por toda essa experiência Que eu tive Nessas escolas Tanto no formação Quanto em outras escolas Que eu já dei aula E quero desejar Os colegas Primeiro fazer esse convite Conheça a parte Da turma presencial Não venha aqui Por propaganda Mas sim Se eu estivesse pensando Em propaganda Eu ia te chamar Para ter aula comigo Com esse óculos Não dá né Então eu não estou preocupado Só vem aqui Quem é indicado De Do amigo de O primeiro colocado Do TJ Do último concurso Foi meu aluno E diga-se de passagem Daquela lista De vinte e nove alunos Mais de quinze São os nossos alunos Inclusive a Décima A Rita A Gisele Pessoas muito boas Que passaram lá O Emerson O désimo segundo também E o primeiro colocado Que é o Marcelo Que foi uma pessoa Muito gentil Até colocou um depoimento Lá pra nós Pessoal Estou aqui Pra brincar E pra dizer Para vocês o que Sucesso Nessa empreitada Gente Estão vencendo Todos os concursos Do TJ Manda bala Seja estudando aqui comigo Ou estudando em qualquer outro lugar Com outros colegas Tenham sucesso Façam um trabalho brilhante E vocês vão vencer Muito obrigado pessoal Muito obrigado mesmo E olha Para As turmas Que vão fazer O presencial Eu tenho uma surpresa Mas só em aula Que eu vou dar Quem fizer o presencial Vai ter um belíssimo Desconto no online Mas só em aula Que eu vou dar O online ainda não saiu O curso E além de tudo Este óculos Que não dá mais Para viver sem ele Veja Me tornei um japonês Então Este óculos Será sorteado Na primeira aula Do professor René Eu não sei mais O que é viver sem ele Pessoal Muito obrigado De coração Eu quero que vocês Sejam Muito Muito Feliz